Olá, boa tarde. O estupro coletivo de uma jovem de 16 anos no Rio de Janeiro despertou indignação e chamou atenção para os números deste crime. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no país, mas a maioria não leva o caso à delegacia. Portanto, esse número pode ser até 10 vezes maior, o que leva a crer que de agora até o fim deste programa, 10 mulheres serão vítimas de violência sexual. Ser mulher é viver com medo. Eu tenho muito medo de estupro, sim. Muito medo. Ser mulher é se indignar. O homem pode andar tranquilo no meio da rua, de noite, sozinho, não tem preocupação nenhuma. Só mulher mesmo, infelizmente. E tem fundamento. No Brasil são registrados 48 mil estupros por ano, um a cada 11 minutos. E esse número ainda é menor do que o real, por medo, por falta de apoio, por falta de informação. Estupro é qualquer tipo de relação sexual sem consentimento. Está previsto em lei. Desde 2013, todos os serviços de saúde do país devem estar preparados para atender as vítimas de estupro. Devem oferecer remédios contra as doenças sexualmente transmissíveis e a pílula do dia seguinte para evitar a gravidez. Mas em muitos municípios não há nenhum tipo de amparo. Além do atendimento à saúde, as vítimas de estupro têm direito à justiça, que começa nas delegacias. Ou deveria começar. As que conseguem denunciar revivem o trauma várias vezes. Tem todo um trâmite. Ela vai ter que contar essa história várias vezes. Vai ter que repassar tudo isso. Ser trocada por vários profissionais. O que é bastante difícil e traumático, especialmente considerando que nem todos estão sensibilizados para o quanto essa mulher está fragilizada nesse momento. Mesmo com todas as dificuldades, é preciso não se calar. A gente se tornar intransigente com esse tipo de violência. Para falar sobre a cultura do estupro, recebemos a defensora pública, Ana Rita Souza Prata, coordenadora auxiliar do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher. E a médica sanitarista, Ana Flávia Lucas de Oliveira, professora da Faculdade de Medicina e membro da Rede Não Cala pelo Fim da Violência Sexual e de Gênero da USP. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Obrigada pela presença aqui hoje. Obrigada. Com a gente. Nos últimos dias, estamos ouvindo por muitas vezes esse termo cultura do estupro. Quer dizer que é quando a situação é banalizada, a situação da violência sexual, culpando inclusive a vítima. Existe de fato uma cultura do estupro no nosso país? Eu acredito que existe. Esse termo vem da década de 70 do movimento feminista americano. E aí muita gente fala, é um termo tão antigo, ainda pode ser aplicado nos dias de hoje. Eu entendo que sim, a naturalização das violências e, no caso, a violência sexual, em relação à mídia, à propaganda, piadas, faz com que a gente tenha dificuldade de perceber quando uma mulher sofre uma violência sexual. Muitas vezes essa violência é justificada, muitas vezes essa violência é questionada. A postura da mulher é colocada como um aumento da chance dela sofrer essa violência, como se ela fosse responsável por isso. Então, eu acredito que exista essa cultura na fábrica. Então, eu também acredito e acho que a gente pode ver a cultura do estupro quando nós ficamos tão espantados com um caso e não percebemos todos os pequenos casos que nos circundam e que acontecem na nossa vida cotidiana, na televisão, no cinema, a forma como nós tratamos, no caso da medicina, o corpo das pacientes, mulheres. E acho que é importante a gente colocar essa cultura de estupro dentro de uma cultura de desigualdade de gênero, de uma cultura que valoriza mais aquilo que é masculino e desvaloriza o que é associado pela cultura ao feminino. Pois é, e de que forma exatamente esse ponto, a desigualdade de gênero, leva lá ao seu extremo a violência sexual? Então, eu entendo que é uma relação de poder, uma relação que é construída ao longo da história e ao longo da vida das pessoas. Então, o masculino é levado a submeter a mulher a seu poder, a questionar o comportamento da mulher quando ela sai desse estereótipo do feminino. E, no meu entendimento, essa relação de poder que faz com que o homem entenda que pode ultrapassar algum limite, e no caso do estupro, a liberdade sexual da mulher, o consentimento da mulher, para demonstrar o seu poder sobre ela. Há uma justificativa, né? Há uma justificativa da falta de liberdade sexual da mulher, porque ela seria, por natureza, mais passiva, monogâmica, e há uma visão de que toda a forma mais autônoma de sexualidade feminina é uma transgressão. E essa transgressão pode ser punida, né? E punida pelos homens, é uma posse dos homens do corpo das mulheres. A gente diz isso, parece que a gente está falando de uma coisa muito antiga, né? Mas, na verdade, isso vai se reatualizando na sociedade, e isso continua ainda nos dias de hoje, de uma forma que acaba sendo naturalizada por isso não percebida. Pois é, né? Está nas coisas sutis, não é? É o que eu queria chegar, né? Na Flávia e na Rita, há duas anos, né? Então, assim, claro, ninguém cria um filho para ser estuprador, mas a educação que está ali, que está nos programas de TV, que está nos comerciais, que está nas letras de músicas, que está nas piadinhas que se fala de mulher, eu não estou aqui querendo dizer, que fique bem claro, que a piadinha tem relação com estupro, não é isso. Mas eu estou dizendo, de certa forma, esse caminho aí não vai criando essa diferença, essa sua superioridade dos meninos em relação às meninas. Existe essa relação? Então, isso está na sociedade, porque está... Quando a gente fala cultura, nós estamos falando de algo que é introjetado dentro de cada um de nós. Então, quando a própria culpabilização das mulheres pelo machismo, porque são elas que educam os filhos, esconde o fato de que são só as mulheres que educam, ou principalmente as mulheres, as responsabilizadas pela educação das crianças. Então, a falta de participação dos homens na educação das crianças, a falta de participação dos homens no trabalho doméstico, a falta de participação das mulheres no espaço da política é um indicador dessa desigualdade, tira poder das mulheres e mostra o quanto nós estamos ainda submetidas. Pela Constituição, as mulheres e os homens são iguais. Mas no dia a dia, você vê na novela, a mocinha falando não quero, não quero, não quero, até que o homem viriu e conquistador e no fundo ela queria. Isso estimula o estupro a um ponto que algumas vezes os homens convencem as mulheres ou forçam as mulheres a beijar, a tocar, a ter relação sexual e acham que estão cumprindo seu papel masculino. E as mulheres ficam culpabilizadas de terem cedido, porque a mulher não é nem facultada a possibilidade de dizer quando eu quero, quando eu não quero. Ela cede, cede a investida do outro. Isso é objetificar a mulher. Olha, já tem pessoas aqui participando, o Heitor Daniel pergunta de que forma os pais podem então mudar essa cultura? É um homem perguntando. Isso é ótimo. Acho que a primeira coisa é a participação do homem na educação, nos trabalhos domésticos, tirar aquela ideia de que o homem ajuda a mãe, ajuda nos trabalhos domésticos, é um trabalho dos dois, é uma responsabilidade dos dois. Igualdade de gênero é justamente isso, é entender que homens e mulheres têm o direito de ocupar os mesmos espaços, exercer os mesmos direitos. E uma criança educada e criada com esse tipo de entendimento, certamente vai respeitar a outra pessoa do gênero diferente dela. É a gente não ficar dizendo para os meninos, assim, pequenininhos, já, ai, ele é pegador, olha como ele olha a menininha, né? E dizendo para as menininhas, ai, tem que cuidar, porque ela está bonitinha, daqui a pouco os gaviões ou lobos ou algum tipo de animal, assim, que geralmente as pessoas usam, vai pegar. Então, é não ensinar para as meninas sempre a se proteger e aos meninos sempre a atacar. É ensinar o valor do corpo, o valor da sexualidade e isso como um direito de todo ser humano. Tem mais participação aqui? O Emílson Nunes, ele pergunta se uma das consequências deste suposto estupro coletivo, o caso do Rio de Janeiro, ele está se referindo, ele diz assim, digo suposto porque a prática de sexo grupal consentida envolvendo adolescentes é uma dura realidade nas favelas do Rio e que muitos não querem reconhecer e que tem sido por movimentos feministas a dialética de tentar afirmar o assustador conceito de que basta a palavra da mulher para sim entender como fé pública de que sim foi um estupro. Bem, eu discordo com relação ao suposto estupro, porque a partir do momento que uma pessoa perde a sua consciência, ela não tem mais capacidade de emitir sua opinião. O consentimento ali acaba. Então, mesmo que a gente alegue que ela consentiu o início do sexo, a partir desse momento, ele se tornou um estupro. Então, quanto a isso, não há dúvida. O sexo consentido com um, com dez, com trinta pessoas, não tem problema nenhum. Não tem ilegalidade nenhuma nisso. É claro que essa pessoa tem que ter capacidade de dar esse consentimento. Não pode ser criança, não pode ser uma pessoa com deficiência, mas se é uma pessoa capaz e consentiu, ótimo. O corpo é dela, o prazer é dela. A questão é a falta de consentimento. A gente não pode julgar ou levar que a nossa moral, a nossa forma de vida deve ser aplicada ou exercida pelas outras pessoas. E acho que a outra questão importante de ressaltar, e é interessante essa pergunta, porque ela mostra o quanto uma determinada prática sexual, porventura, realizada alguma vez na vida por essa pessoa, pode ser usada como justificativa para o estupro, é também importante lembrar a importância da palavra da vítima. Porque nos casos de violência sexual, muitas vezes, você não tem outra prova a não ser a palavra da vítima. Nos casos de aborto legal, por exemplo, o aborto legal é permitido pela lei brasileira em casos de estupro e você tem que contar com a palavra da vítima, porque muitas vezes o exame médico legal não demonstra nenhuma violência, porque não necessariamente a pessoa está machucada. Eu acho que a descrença da palavra da vítima nos casos específicos de estupro, diferente de outros crimes, como por exemplo roubo, é também uma amostra da cultura do estupro. E por que isso acontece? Isso acontece pela culpabilização da vítima e da mulher. Em legislações mais antigas, a doutora Ana Rita pode saber melhor do que eu, só era consentido em algumas religiões, só é entendido que há estupro se há testemunha, se a mulher saiu correndo, gritando, falando para toda a vizinhança. Então, a ideia de que a palavra da vítima não valha é uma desconfiança do quanto a mulher é capaz de dizer a verdade. E pense bem, qual mulher vai se submeter a dizer que foi estuprada quando não foi para sofrer esse linchamento público que sofrem as vítimas de estupro? Então, as mulheres sabem que é muito difícil, não vou dizer impossível porque nada é impossível, mas é raríssimo que uma mulher vá mentir que sofreu um estupro, porque as consequências de dizer que sofreu um estupro são muito ruins para as mulheres. Não tem nada positivo. Ó, o Gilmar Paca, que também, novamente discordando desse termo cultura do estupro, dizendo, infelizmente, algumas mídias e grupos sociais vêm tratando o crime de estupro como se este ato covarde estivesse enraizado culturamente na nossa sociedade. Então, acho que tem uma dificuldade no entendimento. A gente falar cultura do estupro... Eu acho que vale a pena aqui a gente explicar, porque a gente percebe que muitos homens aí estão também se sentindo ofendidos com essa questão. E quando a gente fala cultura, a gente quer dizer todos, homens e mulheres. Nós também reproduzimos a cultura do estupro. Nós também julgamos as mulheres. Nós também julgamos a sexualidade da mulher. Nós também consumimos esse tipo de mídia, de propaganda, de música. Então, a gente não... Quando a gente fala cultura do estupro e por que o estupro, na maioria das vezes, é praticado por um homem, não quer dizer que todos os homens são potenciais estupradores ou todos os homens são estupradores. O que a gente quer dizer é que o estuprador não é aquele psicopata doente que pega a mulher na rua e leva para o lugar ermo. 70% dos casos, o estuprador é uma pessoa conhecida da vítima. Isso é uma estatística. E acho que vale a pena dizer, eu acho que também choca essa ideia de cultura de estupro, justamente porque a maioria dos homens não acha que faz isso e a maioria dos homens realmente não faz. Mas há estupros invisibilizados na nossa sociedade. Nós fizemos uma pesquisa grande, coordenada pela Organização Mundial de Saúde, perguntamos para as mulheres de 15 a 49 anos aqui no município de São Paulo, se alguma vez na vida o companheiro tinha feito sexo com ela usando força física, ou ela tinha feito sexo com ele por medo do que poderia acontecer. E 10% das mulheres em São Paulo disseram sim para essa pergunta. Então, uma em 10 mulheres de todas as camadas sociais do município de São Paulo disseram que fizeram sexo com o companheiro forçadas fisicamente ou por medo do que podia acontecer. Quando a gente pergunta para os homens, só uns 2, 3% dos homens admite essa mesma ocorrência. Então, aquilo que é forçado, muitas vezes para a mulher, parece ao homem aquilo que ele aprendeu, que se ele não forçar um pouquinho não acontece. E é isso que a gente está chamando cultura. Por isso é invisível. Claro que estupro é um crime horrendo. E é muito ruim a gente perceber que está fazendo uma coisa errada, constranger o outro a fazer uma coisa porque é meu desejo, não é desejo do outro. Por isso a importância do consentimento. Por isso que se estiver bêbada, desacordada, não pode. Por isso não culpabilizar a vítima. E por isso eu acho que a gente pode ter uma outra vivência da sexualidade, homens e mulheres, muito mais prazerosa, muito mais bacana. Sim, quando a doutorana coloca aí que não é só uma questão do entendimento, ninguém está culpando aqui só os homens, mas também as próprias mulheres. Até quando a gente vê aí, vendendo essa imagem da mulher, muitas vezes a mulher também admitindo que isso aconteça. É, acho que é inevitável. Nós crescemos, as mulheres são... Achando que é algo natural, até. As mulheres crescem nessa cultura entendendo que as outras mulheres são suas competidoras, que as mulheres não são amigas de mulheres, porque o objetivo é conseguir um bom casamento. É para isso que a mulher é, em regra, educada. E a partir disso, cria-se o estereótipo de que para conseguir isso, a mulher tem que ser recatada, a mulher tem que ser submissa, a mulher não pode ter mais poder que o seu companheiro. Então, isso é cultural e muito... E todos nós, para você desconstruir isso, é um exercício diário. Não existe as feministas como se elas nunca tivessem pensado dessa forma ou se elas não pensassem de uma forma machista em algumas situações. É um exercício, você quer desconstruir essa cultura. Eu acho que não vale também aqui falar, no caso do estupro coletivo que aconteceu no Rio de Janeiro, o próprio ambiente também que aconteceu, levando em consideração que era um ambiente de drogas, de tráfico, onde, assim, até as próprias músicas, as letras de música, também tratam a mulher como um objeto, objeto fácil. Isso, de certa forma, também, então, não é um incentivo negativo aos meninos que estão lá? Então, isso é parte da cultura, né? Agora, eu acho que a gente, ao mesmo tempo que tem que entender que determinadas regiões, determinados territórios são mesmo mais vulneráveis, a gente tem que perceber que essa qualidade de música, e você está se referindo ao funk, se repete nesse mesmo componente cultural, por exemplo, nas músicas das baterias, das atléticas, das universidades, dos times, das medicinas, por exemplo, ou de outras faculdades das universidades de São Paulo e de outras universidades do Brasil. Então, essa cultura de objetificar a mulher, de criar ou educar a mulher para se proteger, o homem para atacar, né? E achar que é normal, se uma moça se expõe, ser atacada sexualmente, porque ela, então, pediu, né? Ela perpassa camadas sociais, diferentemente. Mas está em todas as classes sociais. Está em todas as classes sociais. Acho que é importante ressaltar que é diferentemente, acho que há um papel, sim, da droga e do álcool nesse tipo de, vamos dizer, ambiente, mas a maior parte dos estupros atendidos, por exemplo, no Hospital Pérola Baiton, onde acontecem os estupros, e não estou falando de estupro marital, estou falando dos estupros que vão para aborto legal, cedinho de manhã e de tardezinha, quando as mulheres estão indo na padaria e no banco para o trabalho, eu já atendi vários estupros sete horas da manhã, saiu de casa, foi pegar o ônibus, foi estuprada. Esse é o cotidiano das mulheres. E, por isso, toda mulher tem medo de ser estuprada, toda mulher olha para trás quando está andando de noite, toda mulher atravessa a rua, está em um lugar sozinho e vê um homem que ela acha perigoso. Isso não é normal. A gente acaba naturalizando. Vamos fazer uma pausinha para ir para o nosso intervalo e a gente volta já. O que mais ajuda? Já estamos de volta a esse debate. Hoje, conversamos sobre a cultura do estupro com a gente, a defensora pública, Ana Rita Souza Prata, coordenadora auxiliar do Núcleo Especializado de Promoção de Defesa dos Direitos da Mulher e a médica sanitarista, Ana Flávia Lucas de Oliveira, professora da Faculdade de Medicina e membro da Rede Não Cala pelo Fim da Violência Sexual e de Gênero da USP. Continue aqui participando com as suas perguntas e comentários. Vamos comentar agora, então, sobre essa decisão do Senado em aprovar aí um projeto de lei para aumentar a penalização para pessoas que cometem o estupro coletivo, aumentar de um terço a pena dessas pessoas. Esse é o caminho? Aumentar a pena, mas e não mexer na raiz do problema? Me parece, não sei. É complicado. A gente entende que não. Essas medidas de punitivistas, de aumentar a pena, de não permitir progressão de regime, elas são mais para dar uma resposta para a população, que questiona a questão da impunidade, só que ela não trata o problema. Se a gente entende que o estupro vem de uma cultura, colocar essa pessoa presa por 10 ou 30 anos não vai fazer com que ela reflita e ao voltar para a sociedade mude seu comportamento. É claro que a pessoa tem que ser responsabilizada e será responsabilizada, mas se a gente quer acabar com os estupros, a gente tem que investir na educação. E eu só queria lembrar também, eu concordo, e eu queria lembrar também que a maior parte dos estupradores não são punidas atualmente. Então, se nós pudéssemos acreditar mais na palavra da vítima e punir efetivamente os agressores, nós já estaríamos contribuindo no sentido de reduzir a cultura do estupro, porque a impunidade é parte dela, a falta de acolhimento é outra parte. Então, aumentar a pena, mas não ser certeira, não diminui o crime. A Marcela Guarani, justamente, ela pergunta sobre isso, na questão de aumentar a pena e não atuar na causa do problema, por exemplo, incluindo no currículo das escolas o debate de gênero. É, a questão, a discussão de gênero nas escolas é um caminho essencial para a gente mudar essa cultura que permeia as nossas vidas. Sem isso, as pessoas vão continuar pensando igual e essa desigualdade vai continuar existindo. Além de ser recomendação de tratados internacionais de direitos humanos, o Brasil já foi condenado, no caso, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e há uma recomendação para o Brasil inserir a discussão de gênero nos currículos escolares. Então, isso é reconhecidamente pelos direitos humanos um compromisso dos estados para acabar com a desigualdade. E inserir a questão, a discussão de gênero nas escolas também ajudaria a diminuir outras formas de violência contra a mulher, ajudaria as meninas a perceberem que elas têm as mesmas potencialidades, os mesmos direitos que os meninos. E é um tipo de discussão que vem sendo muito torcida, enviesada e mal compreendida pela população, porque ela é interpretada com essa história de que não vai mais saber se os meninos são meninos, se as meninas são meninas. Meninos são meninas, meninos são meninos, meninas são meninas, mas há uma valorização desigual do feminino e do masculino, e isso deve ser enfrentado e discutido de forma que a gente possa se adequar ao princípio da Constituição, que são homens e mulheres que têm direitos iguais. Tem muitos comentários, tem mais aqui chegando, tentar responder, a Eleni Rosa, ela diz assim, infelizmente a juventude estimula sem pensar nas consequências e nada justifica o estupro, mas provocando os homens com certas atitudes é ruim. Então, e aí eu faço uma pergunta, os homens são pessoas ou são animais? Porque a gente sabe se conter. Como responder a uma provocação? A mulher tem que aprender a se conter, o homem não aprende a se conter? É, de novo, a naturalização, está vendo? E a cultura do estupro, ela vai se expressando em diversas formas da gente ver. Essa ideia de que o homem é um animal sexual e não tem como conter os seus instintos, se é uma falta de controle, é associada à ideia de que a mulher tem uma sexualidade morna, e ela pode ser sempre contida, ou ela deve se conter. Culpabiliza quem pelo estupro? A mulher que se expôs. Os homens podem usar a roupa que eles quiserem, os homens podem andar sem camisa, podem andar de shortinho, de calção, no parque. As mulheres, se estiverem um pouco mais expostas ao seu corpo, elas serão estupradas. Se não estiverem expostas ao seu corpo, serão estupradas também. No inverno, primavera, outono e verão. Infelizmente. O nosso tempo está acabando, então. O que fazer, então, para prevenir esses... Um recado final, até para mudar esse olhar também sobre a mulher e parar de taxar qualquer discussão como um papo feminista. Acho que a primeira atitude é seja não pré-julgar a vítima, acreditar na palavra da mulher, estimular que ela denuncie, se for o desejo dela, acompanhar. Como fazer essa denúncia, doutora? A gente recomenda que, se a mulher estiver machucada, que ela vá primeiro a um hospital, depois a delegacia, ela tem que fazer o boletim de ocorrência, representar, se submeter ao exame de corpo de delito, que é uma prova importante para comprovar o fato. Eu acho que também é importante que, quando você sofre um estupro, você pode, você deve ir a um serviço de saúde para ter a medicação que faz a proflaxia ou evita as doenças sexualmente transmissíveis e uma gravidez indesejada. No caso de uma gravidez decorrente de estupro, mesmo que seja de um companheiro, você tem direito a ir aos hospitais especializados que vão fazer o aborto legal, caso não seja possível evitar a gravidez. E acho também que nós temos que investir na mudança da cultura e da mentalidade. Acho que a ideia, acho que tem muita gente feminista que não sabe que é feminista, porque acaba tendo uma ideia muito radicalizada e uma definição torcida do que é feminismo. Feminismo é que os homens e as mulheres possam ter os mesmos direitos. A gente sempre se impressiona com sociedades bastante distintas do Brasil, onde as mulheres não podem mostrar o rosto ou não podem dirigir o carro, mas a gente não percebe o machismo e a desigualdade dentro do nosso país. Então, investir na educação, eu diria para você, no ensino médio, fundamental, e nas universidades, eu passo para uma rede de professores. É sempre aí que a gente retorna a toda a nossa discussão, a educação, que é a base de tudo. E discutir gênero o tempo todo, na família, nas igrejas, nos almoços de domingo. A gente pode discutir essas questões que nós estamos discutindo aqui e que todo mundo possa se manifestar livremente e sem estereótipos ou preconceitos, a gente possa ir chegando... E com tolerância, né? Com muita tolerância. A palavra que está faltando por aí. Muita tolerância. Agradeço muito a participação de vocês aqui. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que participaram aqui hoje da nossa conversa. Uma ótima tarde para você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí